Bem-vindos ao canal. Lembrando que Monte Colina, Fascinantes Teorias da Felicidade é um livro que eu estou escrevendo. Se você é novo por aqui, clica em sobre aqui na última aba do canal, lê as informações antes de ver os vídeos. Se inscreva no canal, nesse botão lindo vermelho. Depois, se você quiser, você pode clicar nesse sininho aqui, para poder receber os vídeos no momento em que eu enviar. O vídeo de hoje... Bem, o vídeo de hoje é o seguinte, vamos falar sobre física e a ansiedade. Vamos falar um pouquinho então sobre isso, sobre física e ansiedade. É uma coisa que eu gosto bastante de falar e também é uma coisa que reflete muito na ansiedade, nos problemas de relacionamento, nos problemas até realmente de saúde. Tem uma certa ligação à física e ansiedade. Eu quero chamar a atenção, vou falar também um pouco sobre religião, para poder fazer um apanhado geral e tirar uma conclusão aí sobre isso. Uma coisa muito interessante a ser observada, isso daqui eu falo para vocês, eu trago para vocês a minha experiência e também algumas teorias que eu escrevo lá no livro. Uma coisa é certa, quanto mais luz, mais escuridão. Quanto mais você se iluminar, você adquirir coisas positivas, coisas boas para a sua vida, viver, parece que a escuridão aumenta. Mas na verdade, não é a escuridão que aumenta não, o que aumenta é a sua percepção sobre a escuridão. E isso também não é tão maléfico assim, é até benéfico. Muitas pessoas reclamam, parece caramba, eu estou evoluindo, mas sabe, parece que tem algumas coisas aí que estão erradas, que eu não tinha percebido. E realmente é nesse fato que eu quero pegar com vocês, a pessoa realmente não percebe. Quando uma pessoa está acometida com ansiedade, com depressão, seja lá o que for, ela tem aquela escuridão total. E quando ela consegue alcançar os degraus e ir subindo, ela vê que a escuridão é muito grande. Pessoas obscuras, pessoas que realmente não agregavam nada na sua vida, algum tipo de atitudes que a pessoa tinha, algumas rotinas. Então tudo isso simbolicamente é uma escuridão. Mas na verdade não é que ela aumenta, é que você aumenta a sua percepção sobre isso. E eu falo muito isso para vocês aqui, a gente tem que alcançar a luz, não importa o quanto isso seja difícil, mas a gente tem que alcançar a luz. E tem que parar para prestar atenção também nessa escuridão aí que a gente vive, inclusive no Brasil. Eu espero que ano que vem as coisas melhorem aí para todo mundo. O legal é que isso está na própria física, a gente tem aqui o prisma de Newton, a gente tem um prisma aqui, a gente tem a luz branca, que é a luz visível. A luz quando entra, ela segmenta os espectros, o que a gente vê no arco-íris, por exemplo. Então quer dizer, você tem aqui a escuridão e tem uma luz, porque todo mundo tem um pouquinho de luz dentro de si. Mas quando você segue um caminho específico, você consegue verificar os outros aspectos da luz, inclusive também a própria escuridão. Então quer dizer, você percebe que aqui você consegue enxergar melhor a luz, você consegue ver cada segmento da luz. Isso aqui é física, é ciência. Isso também acontece com a nossa vida. Quando a gente começa a percorrer um caminho, não importa o problema que você tenha, mas que a gente tem uma determinada melhora. E você consegue ver luzes, você consegue segmentar melhor aquilo que você quer. E você consegue também perceber o que não é luz. E já que não é luz, não vai te acrescentar em nada, não vai te dar nenhum tipo de benefício ou lucro para si próprio, o que você tem que fazer? Afastar. Se afastar. Engraçado que tem gente que não acredita nisso. Isso é uma lei, a lei da física. A luz. A gente tem que caminhar para a luz. Claro que a escuridão também vai estar ali sempre e tal, mas a gente tem que enxergar melhor a luz. E tem gente que não acredita nisso. E continua vivendo na escuridão. Aí depois ficar se perguntando, minha vida não vai para frente, eu não sei o que eu faço, eu estou repleto de ansiedade. O pessoal não faz nada para chegar num senso comum, num progresso realmente eficaz. Vai continuar a mesma coisa. O que vai acontecer? Cérebro da bug. Agora eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante também, que com certeza você já deve ter passado por isso. As pessoas religiosas, crentes, evangélicos. Quando você pega uma pessoa que era teoricamente do mundo, como eles falam, eu discordo, mas cada um com a sua opinião. Pega a pessoa do mundo e começa a frequentar algum culto, algum tipo de igreja específica. E a pessoa fala, caramba, as minhas provações, eu não sei se essa palavra é correta, as minhas provações aumentaram. Nentei para a igreja, mas porra, as coisas andam meio difíceis. Parece que o inimigo está tentando me testar de diversas formas diferentes. E isso é justamente o que eu estava explicando anteriormente. O que aconteceu? A pessoa começa a ver a luz, mas ela começa a ver também a escuridão de uma forma melhor. Ela está caminhando para a luz, para a sua salvação. Só que a escuridão também aumenta. Mas não é, como eu falei anteriormente, não é na verdade que aumenta. É que a percepção dessa pessoa aumenta. E ela consegue perceber exatamente aquilo que não é luz para ela. Inclusive também aquilo que é luz. Então, quer dizer, não importa o problema que você tenha. Quando você caminha para a luz, você vai ter benefícios. Inclusive, isso também está na filosofia. Quando a filosofia diz o seguinte, não sei quem falou isso. Deixa eu ver se eu lembro. Não vou lembrar quem foi. É tanto filósofo importante. Winston Churchill, Karl Marx, Weber, Platão, Aristóteles. Sei lá quem falou isso. Deve ter sido o Shakespeare. Mas diz o seguinte, tem uma frase que diz. Quando você quiser algo, atinja as estrelas. Vamos supor, vamos atirar em Beiru Gilson. O Hegel. Eu adoro a estrela Hegel. É uma estrela muito brilhante. Tenta acertar Hegel. Se você não conseguir acertar Hegel, pelo menos na Alpha Centauri você vai chegar. Teoricamente é isso. Às vezes você não vai conseguir chegar no seu objetivo final. Mas um grande percurso aí você vai ter percorrido ao longo da sua jornada. Outra coisa muito interessante também, agora para fechar o vídeo, que isso eu passo no dia a dia, isso é uma experiência, eu gostaria que todos vocês fizessem também, é a questão da energia entre a física e a mente. Eu percebi que desde o momento que eu comecei a caminhar para a luz junto com vocês, que tem me ajudado aí bastante, inclusive diminuindo drasticamente as questões de ansiedade, de depressão, de problemas ansiosos e tudo mais. Eu percebi que a minha energia do meu corpo mudou, inclusive eu tenho uma teoria bem interessante sobre isso que eu comento no meu livro. Eu falo exatamente o processo como isso acontece. E quando eu estou próximo de pessoas que são negativas demais, que reclamam o tempo todo, que se fazem de vítima, que eu não gosto muito de lidar com esse tipo de pessoa, já não gostava. Mas parece que o meu corpo entra em colapso, e se eu não sair dali daquele ambiente, não sair daquele processo, sair daquelas pessoas ruins e negativas, que não vão me acrescentar em nada, Eu começo a entrar em, os psicólogos acho que chamam isso de auto-punição, tipo eu tropeço, deixo cair alguma coisa, eu arrebento um chinelo, acontece várias coisas negativas, né? Porque a energia ali não está, tipo, se juntando, que faz com que obrigatoriamente eu me afaste daquele ambiente e daquelas pessoas. Então isso é de alguma forma a física tomando conta do meu próprio corpo e me jogando assim para um lugar bom, um lugar assim de energias e de vibes positivas. Ahhhh! É isso aí galera! E é isso aí galera, vou ficando por aqui, dê uma olhadinha na playlist do canal, tem bastante assunto, bastante vídeo interessante para vocês. Quem quiser entrar em contato comigo é só mandar um e-mail para mim, curadasindromedopânico, arroba gmail.com Pode também falar pelo Facebook, curta lá, facebook.com barra curadasindromedopânico Os links estarão todos na descrição. E não se esqueça, você pode também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais favoritas para ajudar o canal a crescer, a ter mais relevância, a chegar ao número maior de pessoas. Então, gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça de comentar, hein? Valeu! Valeu!